Pessoal, eu quero apresentar para vocês hoje os resultados da dissecção da flor de calanchói, família Crassulace, que eu considero um material fundamental, então objetivamente falando, para trabalhar gineceu de alicarpelar. Claro que a flor apresenta várias outras características importantes, mas esse aspecto da dissecção ou da observação, então esse resultado que a gente obtém com essa dissecção, eu considero fundamental para a gente compreender e ter um exemplo claro para esse estado de caráter em relação ao gineceu. Então, esses calanchóis são comuns e serem encontrados e utilizados em ajardinamento, são extremamente ornamentais, não só a estrutura vegetativa, quanto a estrutura reprodutiva, a estrutura, as flores serem pendentes, a própria coloração, combinação de cores de sépalas e pétalas com a própria coloração de toda a planta em si, de maneira geral, típico da família. Certo? Então, ela é bastante procurada e utilizada nesse sentido. Bom, além do ovário, ou melhor dizendo, do gineceu de alicarpelar, a gente também pode verificar e estudar a fusão entre peças do mesmo verticilo e entre peças de verticilos diferentes. Então, trabalhar de maneira geral, que se chama de conação e adinação, respectivamente. Certo? E números relativos. Então, é uma flor tetrâmera. O androceu, ele possui duas séries de peças, certo? Tem dois verticilos de estames, entre diversas outras características. Então, agora, durante a dissecção, a gente vai desenvolvendo, vai procedendo e se apropriando desses conceitos. Bom, eu vou destacar uma primeira flor e quero fechar mais a imagem. Nessa amostra aqui. E com agulha histológica, eu rasgo o tecido e isso é um indicativo de que as peças são fusionadas. Certo? Então, eu vou rebater as sépalas nesse tubo. E eu tenho acesso direto a toda a extensão do tubo da corola. Então, eu tenho a corola livre nesse quarto terminal ou distal. E eu tenho uma fusão ao longo de todo esse comprimento. Certo? Então, eu quero tentar fazer o corte do modo mais delicado possível, para evitar romper, principalmente, a parede carpelar. E vou tentar já... Então, eu recomendo que vocês vão até a base para tentar desfazer a inserção. Vou tentar, então, rebater essa corola. E poder destacar ela completa com o mínimo de laceração possível, de dano possível. certo? E expandir ela, como a gente fez, inclusive, naquele material para a nossa herborização. E aqui eu tenho a corola destacada e com os estames aderidos. Provavelmente, na edição do vídeo, eu vou colocar um outro trecho de vídeo ou registro em macrofotografia. E a gente vai ter bastante clareza nessa fusão entre estames e pétalas. Então, aqui a gente consegue ter uma boa indicação, mesmo a imagem não tendo uma grande magnificação. E outro indicativo é que, se fosse uma condição não adnata, ou seja, se os estames não tivessem aderidos ao tubo, que podia ser as cépalas também, ao se remover essas peças, elas não viriam aderidas, não seriam unidas, ficariam presas ao receptáculo. Certo? Bom, o que eu acredito que é fundamental para a gente trabalhar aqui é, na verdade, o fato dos carpelos estarem livres. A literatura comenta brevemente ou aderidos, às vezes, à base, em alguns gêneros isso é mais marcante. Em um gênero da família, em Crassolace, eles são completamente aderidos. Até na descrição do vídeo ou na edição eu posso incluir tanto a literatura quanto o gênero, certo? E a gente consegue ter uma boa clareza num aspecto de carpelos livres, como eles vão se apresentar, certo? Então, eles se diferenciam muito próximos, num primeiro momento ao dissecar. Pode parecer que, inclusive, estão fusionados, mas esse movimento que eu fiz aqui foi apenas de empurrar. O movimento mecânico não houve laceração de tecido. Eu não rasguei o tecido como fiz para cépalas e pétalas, certo? Então, temos quatro carpelos também, bem característico da flor aqui, tetrâmera como um todo. E em relação a cada carpelo, isso é interessante exercitar a folha carpelar, a unidade carpelar. E aqui eu tenho um contraste morfológico e de coloração apenas entre a região ovariana, né? Essa porção basal aqui que contém os rudimentos seminais ou óvulos. E um estilete proporcionalmente longo aqui e a região estigmática pouco diferenciada, certo? Inclusive, essas características aqui são bem típicas, principalmente dessa subfamília calanchoide, no qual o gênero faz parte. Então, essas características aqui, os estados de caráter que essa flor de calanchoide tem são bem típicos da caracterização taxonômica. Então, isso é um outro aspecto que dá ou que torna também para a taxonomia esse gênero interessante para o estudo, porque ele é bem típico, né? Não que eu tenha experiência e não tenho nenhuma experiência com a família, isso dito pela, descrito em literatura, tá? Quando a gente analisa a caracterização de flores e aspectos gerais da família, porque isso acaba ficando bem claro, certo? Então, pessoal, com esse vídeo de hoje eu queria mostrar essas características e espero que tenha auxiliado na compreensão, principalmente do gênero seu de alhe carpelar. Bom estudo, espero que tenham gostado do vídeo e comentem os aspectos que entenderam como mais relevantes ou quais aspectos deveriam ser melhor abordados ou até sugestões em função da própria curiosidade de vocês de outros materiais para serem dissecados para a aula prática. Obrigado. Obrigado.